Quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós? Chema a nigga, veste, veste, veste bem quem somos nós Essa não é tua vibe Nigga se controla Fica à vontade Colabora Quem somos nós não convém dizer agora Olha pra nós, olha pra nossa história Isso não é tua onda, então tira o pé Só não desistem os fortes, sabes como é que é Pode não parecer, mas somos unidos Não julgo de um livro, pela capa se antes tem um livro Diz-me com quem andas que eu digo quem tu és Eu ando com os melhores, então o que tu vês? Por isso meu mano, bagulho é desse jeito Papo reto, rap game perfeito Enfrentando os problemas do dia a dia de cabeça erguida Estamos nessa correria Por amor a arte a gente põe vida nas rimas Recebendo a bênção do notório lá de cima Quem somos nós? Quem somos nós? Nigga quem somos nós? Quem somos nós? Nigga Quem somos nós? Quem somos nós? Chama nigga, vê se percebeste bem quem somos nós Ouvi dizer que querem saber quem somos nós Podem escutar eu vou abrir a voz a sós Viemos no futuro com um rap e cuidemos Só nos gasta abrir a boca e cantar Peça a gente Não temos nada a perder Não custa nada tentar Se a música é nossa praia Então por que não nadar? A cada passo que damos É um sonho que realizamos Até que nunca paramos E é pra frente que vamos Não somos um, somos muito Não temos pouco, mas tudo Podem apostar A gente veio pra ficar Rap integração Unidos como irmãos E pop uma nação Vamos dar as mãos Desmame é flow Bem-vindas em a name Um dente cabo verde E ainda um taprei Cameste a me dizer mais nada Rap em a missão Muito continuado a fazer Porque ele cai em vão Quem somos nós? Quem somos nós? Nigga quem somos nós? 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 Chama nigga, vê se percebeste bem quem somos nós Aventeleiros do mundo Afro-norteado Flá língua de camós Estrela dos sagrados Emblemas dessas nações Ramos do mesmo tronco Vítimas de um confronto Ator do mesmo encontro Personagem do único conto Somos a voz do povo da comunidade Da lusofonia Presta atenção, presta letra Presta-me no dia Cada um de nós Carrega nas costas a sua nação Somos o principal exemplo desta integração Quem somos nós? Antes de falar de nós Precisa de entender quem somos nós Precisas de conhecer Todo o conjunto Todos os elencos E Dr. MV Traz o contrário Falar as besteiras Cusco em ti Eu vim de norte do país Guinea-Bissau Nunca esquece a minha raiz Porque na mão I never go back I'm falling my way I'm not afraid I say Nobody can stop me Only God can judge me Quem somos nós? Quem somos nós? Nigga, quem somos nós? Quem somos nós? Nigga Quem somos nós? Quem somos nós? Chama, nigga Vê se percebesse Vem de quem somos nós Somos razão desta luta Por isso ninguém nos planha Stop! Integramos pela causa justa That's way I say I never give up Esta luta não cesta Porque na nossa mente Não existe a diferença Vamos com a cama sem pressa A luta é tensa A união nos fortaleça Tô munido com técnicas Que me fazem flir Neste antigrão Uma pala e chame O rap não é lá Caí no deserto Eu vou gotta get down Não faço isso por fama Música é minha alma Eu faço porque eu amo Na verdade a alma sólida Só pela luta e vitória É que eu aclamo Não vale a pena desistir Pois a vida selecione Quem vai resistir Se a vitória não foi sua ontem Hoje ainda podes redimir Esta força da motivação Mecariada pelo impulso da integração Ideias na cabeça, microfone na mão Lutar contra a diferença É a nossa missão K-A-I-N-O 200 Defensar pelo amor All I rap, all I love Nu fez all ensemble It's a blessing So to stop it There is no way Because everything comes from God Only God can take away Quem somos nós? Cabo Verde, Santo Meio Timor Quem somos nós? Viníciau, Angola, Brasil Quem somos nós? Somos Moçambique, Portugal África sem fronteira África sem fronteira A ser fronte somos nós Quem somos nós? Cabo Verde, Santo Meio Timor Quem somos nós? Viníciau, Angola, Brasil Quem somos nós? Somos Moçambique, Portugal África sem fronteira A ser fronte somos nós